E aí pessoal, bem com você, essa Paula de Mendes aqui. Pessoalmente, hoje o vídeo é de vocês, eu vou provar a bala do Lucas Neto aqui, tá bom? Espero que vocês gostem e deixe um like no vídeo, se vocês estão gostando dos vídeos, que eu vou trazer mais vídeos aqui no canal, tá bom? E é isso. Pessoal, também se inscreve no canal, tá? E é importante vocês se inscreverem no canal pra me ajudar a chegar aos 300 inscritos. Eu vou aplicar aí pelos 200, agora vamos lá pelos 300, tá bom? Então vamos lá agora, provar pela primeira vez, essa bala do Lucas Neto, tá bom? Aqui ó gente, eu não sei qual é o sabor, porque aqui tá escrito ó, bala de gelatina sortida sabores artificiais de abacaxi, frangueza, morango e tangerina. Esses sabores aí, vamos lá agora, eu só não vou comer tudo, eu só vou provar um de cá, tá bom? Tipo, as cores que tem aqui. Vamos lá agora, provar tudo, ó. Então gente, tem esse aqui ó. É, peraí. Gente, quando eu comprei a primeira vez, eu vi uma carinha da Gia, que eu não sei se é que tem, mas eu acho que não, tá? Olha aqui ó, não sei se tem, não sei se vocês verem aqui ó. Peraí gente, tem, tem sim, tem sim carinhas aqui ó. Vamos lá, provar. Muito bom, muito gostoso. Aí gente, agora é esse aqui ó. Peraí gente, não sei se dá pra vocês verem, mas... Acho que tem uma cara aqui. Vamos pegar essa amarela gente, ó, acho que ela tá vermelha ó. Aqui ó gente, nossa... Aqui ó gente, vou focar bem aqui ó. Aqui ó, dá pra vocês verem a carinha fringinha da Gia. Aí ó, olhe ó, que legal, focar aqui. Aí, pra vocês verem direitinho aqui. Vamos lá. Aí esse aqui é de abacaxi. Hum, não sei se eu gostei da balinha aqui. Então nem nem só provei esse aqui de... Esse aqui, esse verdinho aqui. Acho que sim. Aqui ó. Então, qual seria esse aqui? Acho que esse aqui é de framboesa gente. Não sei não. Eu acho que esse laranja aqui gente, é de tangerina. Esse aqui ó. Vocês verem? Aqui é de tangerina. Esse aqui não sei qual não. Qual não, deve ser de abacaxi. É, aqui é de abacaxi. É, aqui é de abacaxi. Mas, não sei não. Aí ó. Agora tem que provar esse aqui ou esse aqui gente? Cadê? Esse... 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 Acho que esse aqui é de morango. Aqui ó. Aí esse... Esse lá... Esse vermelho aqui ó. Aí ó. Muito bom gente. Tá, tá uma delícia esse... Esse coisa aqui ó. Esse... Essa base eu vou fazer nessa. Gente... Espera aí em rapidinho. Gente, chegou o fim do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? E é isso. Gente, comentem... Comentem aí perguntas... Perguntas, tá bom? Porque eu quero responder em vídeo. Por favor. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aí, respondendo perguntas. Então façam aí. Deixem nos comentários. Vamos lá... Vamos lá comentar no Instagram, tá bom? É... Vamos fazer perguntas em qualquer uma dessas redes aí, tá bom? Aqui no YouTube e no... E lá no Instagram, tá bom? Vamos lá comentar perguntas. E eu responderei vídeo, tá? Tchau. Se inscreve no canal, tá bom? E é isso. Deixa o like se vocês gostarem. Tchau.